E aí pessoal, beleza? Tudo firmeza aí com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, muito obrigado por sua presença E hoje é dia de FUT Champions, vamos tentar buscar a nossa classificação para a Weekend League Eu joguei duas vezes a Weekend League, mas nenhuma vez eu me classifiquei Meu amigo Slug, valeu Slug, muito obrigado aí pela força que você tem me dado Classificou duas vezes uma conta para eu jogar, mas eu mesmo não consegui Meu desempenho na Weekend League não é nada daquelas coisas, eu consegui na primeira Weekend League 11 vitórias na segunda 13 Mas para quem não conseguiu classificar para o torneio, até está valendo, não é tão ruim não Agora eu vou tentar classificar a minha conta, é um time que eu estou mais acostumado a jogar É o time da Liga, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho o meu time da Bundesliga Não temos nenhum tipo de requisito para hoje, hoje é segunda-feira dia 20 do 3 Então vamos aproveitar, porque eu odeio ter que montar time de acordo com o que a EA determina Vamos lá então, começar a nossa primeira tentativa Estamos jogando aí no 4-1-2-1-2 Time forte, o time não é ruim É o time da Bundesliga aí com o Robin, com o Reus Com certeza dá para a gente fazer uma boa campanha aqui, uma boa participação Então vamos lá buscar o nosso primeiro adversário Vamos lá Vamos lá, está valendo, bola rolando aqui Para você na tentativa de buscar aqui a nossa vaga na Weekend League Vamos lá Vamos lá, vamos lá, partiu o Robin Bate daí, que pancada, meu Deus do céu E aí, vai para o chão Robin, vai para o chão Robin Está pedindo o pênalti O que eu fiz ali, gente? Pelo amor de Deus Boa, boa, vamos Miller Bate daí, daí cabe, Miller Daí cabe, Miller Caraca, meu, que pancada Agora vai Vamos, Robin, para fazer, Robin Para fazer, Robin Valeu, meu amigo, é isso aí Tamo junto Valeu, goleirão O goleirão foi parceiro agora Vamos facilitar um pouquinho, porque senão fica difícil, né, meu? Vamos lá, de novo, de novo, de novo Aí, parceiro Cara, quase, o cara quer me consagrar, meu Gol de bicicleta Meu primeiro gol de bicicleta Essa merece a musiquinha Caraca, meu Deixa, vamos conferir no replay Aí, que foi um golaço Não foi um golaço, mas Nossa Olha o calo metendo gol de bicicleta, meu Boa bola Para fazer Ota, que coisa, hein Ah, Robin Faz o certo Faz o arroz com feijão, meu Agora que eu quero Olha o chute do Miller, meu Que que é isso, cara Mas é Ó, ó Ah, caiu a conexão Só que falta cair a minha Só que falta cair da minha conexão Menos mal Foi a dele que caiu Quando a gente segue em frente Vamos pro segundo jogo A segunda etapa Faltam só três Vamos lá Encarar o nosso segundo desafio Aqui de quatro desafios Contamos aqui o nosso adversário Hum, time do Fluminense E aí se a gente precisa ganhar De qualquer jeito, né Na conta Na conta Mas Lusa E Fluminense Você já sabe, né Vamos lá então Pra cima do Fluminense Então vai Vamos lá Fluminense Ah não Ah não Cara, abusei Abusei, meu E aí seu juiz Foi falta ali vagabundo Sai que é sua, boneira Boa Briga por ela, Miller Briga por ela Bate daí, Royce Bate daí, Royce Isso Puta que pariu Quase, quase 36 minutos Olha essa bola Sou doido Pra tomar gol assim, meu Vamos lá Joga no Eita, nós Eita, nós E aí, seus juiz Não pode nem dar uma chá pelada Que o cara já vem com o carrinho maldoso Calma não, seu juiz Não é de cartão no vagabundo Vamos lá, Royce Mostra como que é, Royce Só falo isso pra vocês E aqui, ó Cadê o Palme d'Al Chupa Fluminense Desculpa aí, torcedor O Fluminense Mas eu não resisti Ah lá, meu Dali é caixa Dali é pênalti Opa Não tá mais Errei, cara Errei, mano Errei O cara vai meter o Palme d'Al Se eu tomar esse gol Perdeu, perdeu, perdeu 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 Bem feito Bem feito De fazer graça Bem feito O meu gol Não precisava ter feito isso Segura essa bola ali No campo de ataque Me empolguei Me ferrei Boa goleirão Meu Deus, goleirão Não faz isso comigo Falhando demais Falhando demais Tira daí, cara Tira daí Caraca Vai começar O desespero aqui, meu Boa Tira, tira, tira Ah, o juiz deu o pênalti, cara Vai se ferrar, meu Ah, quanta que coisa, meu Vamos lá Ah, vamos, goleiro É você Vamos, goleiro Pega essa bola Vai, errou Errou Vai Perdeu Você não sai Bater Ih, a bola até vai perder Vai, mete cavadinha Mete cavadinha Vai Vai, Robin Puta Que goleiro Desgraçado, meu Bola Bola Isso aí Isso aí Ah, sacanagem Meu Acabou 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 Fazer graça Eu nem ferrei Nem ferrei Bora Tá lá Vamos pra cima deles Ainda dá 73 minutos Eu já sério Consciente Sem graça Bem feito Não adianta ficar nervoso Eita 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 Nois O jogo Aí já desespero Cara Vai Tira A bola Sobra pro maluco Ainda Vai se ferrar Meu Vai se ferrar Um Um Dois Eita Castigo 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 Vai acontecer Tonto Nunca mais Falar do filme Fluminense Isso aí Isso aí É O que eu vou falar Não tem nem que xingar O jogo Nada Único culpado Aqui Não tem que falar nada Acabei Tirando um barato Lá do adversário Achei que fosse ganhar Ganhei do Fluminense Mandei chupar o Fluminense E perdi Paciência É isso aí Eu vou jogar mais algumas vezes Pra tentar classificar Mas nem vou gravar E ainda basta por hoje Beleza Valeu pessoal Obrigado por ter assistido Deixa aquele like aí Tamo junto Até a próxima Valeu Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri